Obrigada Luana pelas informações. O presidente do Superior Tribunal de Justiça alterou uma resolução do Conselho da Justiça Federal para eliminar o uso da primeira classe em viagens ao exterior. A resolução permitia a aquisição de passagens aéreas internacionais de primeira classe para ministros, conselheiros e de classe executiva para os servidores. Mas a partir de agora, a representação do Conselho da Justiça Federal em eventos nacionais e internacionais deverá ser feita exclusivamente pelo presidente, vice-presidente ou pelo corregedor-geral e em classe executiva. A mudança foi proposta pelo presidente do CJF, ministro Francisco Falcão, e aprovada pelo colegiado do órgão. Ele considerou a necessidade de uniformizar e racionalizar o procedimento de concessão de diárias e aquisição de passagens no âmbito de toda a Justiça Federal. Exemplo do que foi feito no STJ no ano passado.